Vamos lá gente, vamos falar sobre o assassino da Clarice. A Clarice é uma mulher que tinha 52 anos de idade. Uma pessoa penquista pela família, uma pessoa tranquila, não tinha inimizade com ninguém. Foi morta de forma cruel e covarde no último final de semana em Biporã. A morte dela foi na cozinha da mãe dele. E foi a própria sogra que encontrou o corpo. A própria sogra que encontrou o corpo. Nós falamos no dia que o principal suspeito era o companheiro dela. Que estava namorando há pouco tempo. A família dela inclusive nem o conhecia. Ele foge do local. E a polícia que trabalha sempre para resolver os crimes, começou a correr atrás. E agora acabou prendendo. E não foi nem a polícia de Biporã, foi um trabalho integrado da polícia aqui da região, né Wesley? Isso mesmo, Parra. A polícia militar da 11ª Companhia Independente de Cambé conseguiu prender esse homem nesta madrugada. Ele estava perto de uma biqueira, segundo os policiais, no Jardim Tupi. E com ele foram encontradas 16 pedras de craque. Por isso ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E no momento da abordagem, algo que chamou muito a atenção dos policiais, que a todo momento ele tentou passar o nome falso. Os policiais não entenderam o motivo, começaram a conversar com esse homem. E ele relatou que estava com receio de ter o mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime que ele tinha cometido no último domingo em Biporã. Para os policiais militares, ele confessou o crime, que ele matou Clarice Maria da Silva, a namorada dele, que tinha 52 anos. Esse homem de 37 anos foi levado até a delegacia e preso pelo crime de tráfico de drogas. Tem um detalhe, o delegado de homicídios aqui de Londrina, João Reis, que é o responsável pelo inquérito policial do feminicídio, já havia pedido a prisão dele na última terça-feira. Porém, ainda não havia sido liberada pela justiça. Então, agora o delegado quer converter esta prisão dele em flagrante pelo tráfico de drogas em prisão preventiva, já que ele tem um histórico no mundo do crime. Também responde por um homicídio que aconteceu em 2019, para manter a ordem pública. E, além disso, ele ficar preso respondendo também pelo feminicídio. Hoje pela manhã, nós voltamos a conversar com o irmão de Clarice. A família dela está extremamente abalada com tudo o que aconteceu. Ela deixou duas filhas, três netos e essa semana de muita dor para a família. No entanto, eles estavam aguardando pela prisão. É uma esperança que a justiça será feita, como conta o irmão dela, na entrevista exclusiva agora aqui na tela do BG. Vamos ouvir um trechinho. A gente estava esperando a notícia, que ele fosse preso, para ele poder pagar para a justiça, o que ele cometeu, porque é um crime grave. A gente não esperava uma coisa dessa. E saber a notícia, depois ver o corpo lá, conforme estava lá, as facadas lá. Então, a gente estava ansioso, esperando. E agora, graças a Deus, eu creio que está nas mãos da justiça e vai ser feita a justiça. Sabemos que uma pessoa desse jeito não pode ficar solta, né? Porque já tem outras passagens, então pode acontecer, continuar fazendo isso com outras pessoas, né? Eu acho que não tinha motivo, não, porque é um crime bárbaro desse, né? Se teve ciúmes ali, larga, separa, sei lá, conversa. Mas eu acho que não é motivo de tirar a vida de uma pessoa, não, ainda mais dessa forma, bárbara, assim, né? Não é justificativo? Não, não, para mim não é, não. Para mim não é, não, porque não sei o que aconteceu na hora, mas eu creio que é melhor conversar e se acertar, né? Do que chegar a um ponto desse. Que desabafo, hein, Wesley? Eu fico pensando na família nesse momento, né? De tentar entender tanta tragédia, assim, sabe? E o negócio meio arrepentido, Wesley, do nada acabou acontecendo. É um relacionamento recente de apenas dois meses e o delegado de homicídio, João Reis, ele traz mais detalhes sobre o relacionamento desse casal. Um relacionamento conturbado, apesar de ser muito recente. Inclusive, esse homem que foi preso já havia ameaçado o ex-marido da Clarice. E existe a suspeita também que ele estaria desviando o dinheiro da conta bancária dela. O delegado João Reis conversou comigo e com o repórter cinematográfico Altair Júnior hoje. E todos os detalhes, ainda hoje, aqui na tela do BG, na reportagem completa sobre esse caso que aconteceu em Biporã no último domingo. Um caso gravíssimo, que agora o principal suspeito está atrás das grades. Barra. Coisa, e ainda acabou que tem a reportagem completa do Wesley também.